ALELUIA! 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 Valeu, Rodrigo, pelo sub! Sub Hype! Entra em Hype! Oi. Oi! Eu ia jogar esse OU novo fácil, velho. Virar o dragãozinho lá, mano. Falar que eu sou fã e os caralho, mano. Coisa boa demais, velho. Nunca é cedo demais para você, hostilho. Bom, ela, teoricamente, quer pegar a Nagas, não necessariamente. Não faz sentido nenhum. Por que eu tô pensando nisso? Tem que pensar quem eu vou enfrentar em seguida. Vou pegar a Murlock, velho. Nossa, esse é o Murlock. Vou pegar a Murlock. Essa raça nobre é Horde ou Aliança. É qualquer uma, né, que eu saiba. Agora fique mais forte. Que droga. Mas pelo menos eu ganhei esse par. Nice. Tem a raça Eldora. É, o foda... Não, já dava para ser Furry antes, né? Tinha uns worgen. Cadê as apostas, verdade? Calma aí. Noob. Noob. Blau. Mano, é bizarro. O Cole Furry, o time do Owl é, né, velho? Foi uma raça Furry atrás da outra, mano. Bizarro, né, velho? Você tem que esfriar a cabeça. Só dá Furry ali na galera do Owl. Nice. Boa peça. Piu, piu, piu. Vitória para o Senhor do Tique. E meu amigo, claro. E meu amigo, é claro. Concha cheia, conta cheia. Isso é bem esquisito. Espero roubar um Murloc, apesar de ser pouco provável. Jogaria MMO de One Piece? Eu evito MMO. Curtiu o Runeterra? Achei ok. Nada de muito especial. Insano aquele cara deletando a conta do Diablo. É insano, né? Mas de qualquer forma. Tipo... O Diablo Imortal. Imortal. Ele é engraçado como ele brinca com a nossa psicologia, né? Tipo... A partir dos preços de ancoragem, sistema de ancoragem. Esquemas para você cada vez gastar mais dinheiro no jogo. E aí, né? Você tem situações como essas, assim. Tipo... O cara... Gastou 60 mil reais para conseguir uma gema 5 estrelas. Depois ele deleta a conta. E você fala... O cara jogou... O dinheiro no lixo. Só que a realidade... Ele está jogando dinheiro meio que no vazio desde o princípio, né? Tipo, nada mudou. Ele deletar a conta e nunca mais jogar o jogo... Dá na mesma. E ele não ia jogar mais o jogo. Tipo... Então, tipo... O choque só é diferente. Só que a realidade é a mesma. Ele podia vender a conta? É... E você está cometendo um misplay grave. Eu acho que eu vou meter o louco aqui, velho. Eu quero isso. Please, não fode. Nice. Nossa, foi lindo. Ok. Perfeito. Ótimo. Tipo... Tipo... Ele podia ter vendido a conta. Ele é um streamer, cara. Todo mundo sabe a conta dele. Então... Quando alguém... Ver um monge dele aparecendo no mapa... E o streamer não está jogando... Alguém tira esse screenshot e reporta... Aí... Aí, na verdade, o cara que comprou se fodeu, né? Mas vai pegar mal para ele também. Então, tipo... Não é uma boa ideia, exatamente. Queria segurar para o rank 5, mas é muita ganância. Não... Não quero tomar todo esse dano. Já está dando mais 6, mais 6. Está bufando um monte de lixo. Então, eu acho que vou de Mater. É o bicho mais caro. Ah! Impossível. A conta não é sua. É da Blizzard. Exatamente. Achei mais uma questão de protesto. Ele quis passar como isso, mas é bem interpretativo, né, velho? Como... Até ele que está querendo xingar o jogo... Eu achei meio errado o que ele fez, assim. Na minha opinião... Chata. Ok, mano. Ele deu... 25 mil dólares de Nova Zelândia para a empresa, velho. Falou... Que jogo horrível! Toma 25 mil dólares e sobra da minha frente! A empresa vai falar... Uh! Sinto muito. Oh! Ele fez isso para ter repercussão. É, então. É debatível. É debatível se foi a coisa certa a se fazer. Não sei o quão... O quão... O quão... O quão negativo foi para a empresa. É... É bem debatível. Eu não sei. Que ganhamos. Que ganhamos. E ganhamos um par também. Nice! Nice! Tô opando aqui, né? Tô forte. Tô strong. Tô forte. Tô strong. Tô forte. Muito amigas. Muito amigas. Tô forte. Lá no Hearthstone Brasil. Deixa eu ver. Sites do Hearthstone Brasil. Aqui tá meio bugado. Não, agora arrumaram, acho. Tudo certo. Não, tá errado. É, tá errado. Mas eu acho que é isso. Sexta... Sexta e sábado, 20h. Nesse assunto eu lembrei dos caras que enche o saco na transmissão com o HS virado NFT. A verdade é que eles queriam poder vender as contas. Não porque querem realmente voltar a jogar. É, eles realmente queriam vender a conta, com certeza. Mas isso não é ruim. Pra mim o mais negativo pra empresa do que pra ele. Se ele fez isso, quer dizer que esse dinheiro não faz falta pra ele. Não, pra ele não foi negativo. De forma alguma. É só debatível o protesto se não tinha uma maneira menor de fazer isso, sabe? Mas é isso. É sendo chato. Porque com certeza alguma coisa negativa ele aplicou na empresa. O Zói não passou? Não. Na verdade o... Que o... Ah, peraí. Uh, putinha? What the hell? What the hell? What the hell? Continua pra burro aqui então? Você tá morrendo aqui? Três? Vamos ver se segura um pouco a onda. Vamos com isso. Uh, porra. Eu quero buscar nada? Posso buscar micanoides? É, eu vou upar aqui, né, velho? Vamos upar simplesmente. Isso tá bem forte. O que que eu tava falando mesmo? Não lembro. Ah, o Zóinho. O Zóinho não passou, velho. Mas o Zóinho, nesse caso, essa semana, tava tendo a classificação pro próximo Love Legends. O quarto. E o Zóinho não passou, mas o Alucard passou. Nesse final de semana, não tem nenhum brasileiro. Nem Zóinho, nem Alucard, infelizmente. Enquadra ele essa semana? Então, nesse final de semana, além do Love Legends, tem aniversário do meu irmão. Só que ele não falou nada até agora. Nossa, cara, parece fraco, velho. Não para, ok. Piam. Piam. Esse bicho é muito forte quando ele chega. Pior até se dando atenção nos fanboys no comentário. Amanhã sai um vídeo eu respondendo comentários do YouTube, inclusive. Coisa boa. Mano, eu acho que eu vou mandar uma upa burra aqui, velho. Nah. Tchau, tchau. Meu Deus. Uau, what the fuck? Big só parou. Uh! Bom hit. Bom hit. Yes! Um poison. Nice. Very good. Very good. Very good. O próximo cairá com a mesma facilidade. Uau. Uau. Será, galera? Será? O lendário rank 6? Será? Lógico que não. Lógico que não, mano. Já peguei esse zap já, velho? Por causa das feras desgraçadas. Até agora não parece que ninguém tá indo de feras. Mas isso aqui tudo... Se nós... O jogo mandou a bait dos murlocs e saiu correndo, velho. Fazer uma estupidez aqui, foda-se. Queria mudar esse posicionamento. Direita. Pô. Tô buscando os poisons aqui. Aqui, direita. Pelo amor de Deus, direita. Tá. Esse foi o pior possível, mas beleza. Tá. Nada. Péssimo. Ok. Vivo. Onde será que falta aqui? Ui. Não vai dar, né? Foi tão ruim. Mas esse meu turno foi péssimo. Esse meu turno foi horrível. Mas eu tô tentando me livrar das trincas pra... Fazer umas trincas. Se eu achar a lendária Atalaia. A lendária. Agus. Putz, esse cara vai me pisar com os murlocs dele, velho. Beijo. Esse lá caiu, misericórdia, velho. Meu escudo. Vale muito a pena pegar isso mesmo? Por enquanto eu vou focar em fazer esse cara ativar, velho. Sei lá. Fazer essa idiotice. Você daria um ótimo semiscau. Não parece tão ruim assim. Eu vou conseguir matar o Brando dele, que é o maior dano. A questão é isso aqui, né? Esse é assustador. Esse é um bom hit inicial. Bons hits. Opa, que pariu, velho. Não consigo. Tô querendo muito buffar essa porra. Eu não consigo, velho. Jesus. Que desgraça, velho. Que desgraça, velho. Dá o último suspiro pra isso, é interessante sempre. Pra evitar empates. Suponho que eu uso o poder heroico aqui, sem problema. Que pode dar merda ainda. Naga não tem cleave, né, velho? Socorro. Fala, Brenão. O escudo divino não valia? Valia, mas eu tô enfrentando morto. Então, teoricamente, não. Mas eu posso perder pra esse morto. Eu achei do Vavá. Que Vavá? Que diabos é Vavá? Valorante? Vou jogar hoje. Oito horas. Um dia a dia que eu vou achar. Vou achar o jogo ok e não vou interessar. Mas eu vou jogar pelo louco. Nossa, ele tem cleave. Mas está safe. Não precisa dessa porra ativa. Meu Deus do céu. Não trola. Obrigado, Mr. We did it! We did it. Ganhei um escudo divino. Nice. Vavazinho da galera. E Doubleback se encheu, velho. Jogando igual um retardado. Coisa linda. Nagas. Desculpa que eu compro. Não sei por que não. Serviçal útil. Desculpa. Não. Nice. Que serviçal va perto. Não. Não. Desculpa. Não. É. Então... Será que eu tenho chance de morrer aqui, velho? Se eu fizer só isso? Eu não acho que eu tô fraco assim, não. Desculpa. Quero tentar dar poison nisso, por isso é posicionalmente esquisito aqui. Como uma chama crescente. Ui, por favor, não trola. Boa. Boa. Triste. Se vai sobreviver, que é bom. Tem isso também. Aqui eu acho que eu tô ganhando. Estão aqui em mode 5 não vai ganhar o poison, né? Lobo. Vamos lá. Olha a ameaça replicante que faz diferença. Coisa boa. Dando extra. Ótimo. É. Fã. Ótimo. Fã. Fã. beijos são amigos, não comida beijos são amigos, não comida que ser me salva a pérdida não comida dancei, dancei e não fiz nada tenta fazer outra mal, mas suponho parece que ganhava nossa, belo hit foda que isso aqui no ativo estamos ganhando vou enfrentar o morto de novo eu não não por isso se não jogando macho c gers esp agora uns Obrigado Zoninho pela raid Tá Isso tá bem esquisito porque esse cara talvez não mata meus bichos Eu não sei como Talvez eu pegue isso Você tá esquisito de pufar mais ainda Objetivo aqui da Poison nisso né velho Eu acho que esse é o objetivo Mor O que o Zoninho faria Eu não sei mano Eu acho que eu tenho que fazer uma idiotice assim Pisar pra que isso seja suficiente Vou pegar Poison aqui Daí de bagulho nisso Não sei né Meu X Eu ainda preciso cobrir outro slot aqui né Eu tenho um Eu posso pegar esse barão Só pra finalizar slot vendendo isso e isso E coloca Erwin Altruísta e Barão Tá Começo Spawns aqui pra nós Por favor Oh meu Deus Nice Bom trabalho Bom trabalho Galera vai morrer ou tá difícil? E essa vida bugada aí? Essa vida bugada galera Qual é? Ninguém morreu sério O próximo cairá Fine I will do myself Esse certamente concretizará seu triunfo Ah Serviçal Olha Contra nada Caraca até que é interessante isso Eu acho que eu não vou ser ganancioso né Que servição patético Vamos lá Vamos lá Isso é triste Isso é triste Isso é um hit bem ruim Começo duro pra gente Começo bem duro Valeu pela subpeg Quero você ganhar disso Talvez De repente isso aqui Agora que a gente tá ganhando né Nice Easy Sobe na minha frente É Pay to win Banido Ganho um desse Foi bom Acho que isso A cara tava counterando o Leroy antes Então acho que é bobagem colocar isso Ah Não sei quanto isso ajuda Mas suponho que eu aceito Não tem muito mais o que fazer aqui velho O melhor que eu poderia fazer é trincar isso 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 aqui que eu tô fazendo é desperdício de ouro Eu espero que isso é melhor que um barão Sei lá Boa sorte Scan Scan contra scan Leroy Dink Impimbador valeu pelo subpeg Você pode zicar na verdade Que isso aqui pode reviver um e tomar escudo divino Hoje vai ter diabo imortal Farmar umas gemas Farmar umas gemas Partiu farmar umas gemas, Susangela Composição dele tá bem parecida Mas eu tenho um monte de escudo divino Então ganhei Nossa, eu ainda tirei o escudo divino dele com a heroine altruísta Acho que eu ganhei muito aqui né Na teoria eu tô ganhando muito E eu ainda tenho os Os bichos extras que eu nasci Deu sorte ainda Mas tá morto Hyper dead Easy win Let's fucking go Boom Subindo muito Jogando igual um deus Tá lá velho Sebi raid do zoinho Primeira colocação Subi pro rank 12 mil agora Very nice Diz Outro 儿 Orin Acre Desculpa Cove Correto 00 Domin Orin 當然 Nice Obrigado.